E então, perspetivas para o nosso gotcha pork. O gotcha pork, que saiba muito mal. Porquê? Porquê achas que não vai... Mano, é bacon com batatas, tipo, how bad can it go? Eu acho que no limite aquilo fica tudo desfeito. Mas pronto, fica comestível. É o red wine com soy sauce. É só isso mesmo, né? Mano, a gente vai fazer uma redução daquilo e o soy sauce evapora todo e sobra, tipo, enganha, molho de choco. Não sei, não sei porquê. Molho de choco? O que é molho de choco para ti? Mas não, imagina, aquilo é preto, estás aí? Eu pensei, ok, como é que sobra uma enganha preta? Não, é tipo molho de choco. Pronto, mas tirando disso... Não, mas eu acho que esse fica bom. Se calhar não fica bonito, mas fica bom. Ok. Ok. Se não passa por uma enganha preta. Ok. Pois, se cascava tarde, isso é um pouco de 4 dólares. Ok. Não. 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 Se a gente viu no dia... Tchau, tchau. 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 Tchau.